Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognósticos Letônia X Turquia, saiba onde assistir, planejar e definir escalações para 16-06 Letônia e Turquia, defrontam-se num jogo de apuramento para a fase de grupos das eliminatórias do Euro. As prováveis escalações para o confronto desta noite, as duas equipes se enfrentaram oito vezes na história, com duas vitórias para a Turquia, uma para a Letônia e cinco empates às eliminatórias da Copa do Mundo, em 11 de outubro de 2021, quando a Turquia venceu por 2 a 1 a Letônia, superou um tropeço na estreia nas eliminatórias da Eurocopa, perdendo para o país de Gales por 1 a 0 fora de casa, com o resultado negativo não contabilizado, e na lanterna do grupo D a Turquia já soma três pontos em duas rodadas, e é a terceira com um ponto, a menos que Croácia e país de Gales após vencer a Armênia 2, a uma fora de casa na estreia. Na segunda fase, os turcos perderam para a Croácia, favorita do grupo D Liga das Nações da Europa, segunda divisão do torneio. Tecnicamente, a Turquia tem um time superior e enfrenta adversários, que não vencem há um ano, e empataram três e perderam três nas últimas seis partidas. Isenção de responsabilidade para as melhores probabilidades de aposta. Este site é afiliado ao Odiscanercom, e é operado pelo Odiscanercom. Não se pretende que as informações fornecidas sejam usadas para fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir, que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes, sejam atendidos antes de se registrar em qualquer operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido à mudança do status legal do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de visitar um cassino.